Nesse processo, e desde o início do governo Lula, eu acredito que nós tivemos uma imensa evolução. A primeira parte da evolução diz respeito à questão do financiamento. Se lá no início, quando nós começamos, eram 2,5 bilhões de reais, hoje são 30, são 30 bilhões de reais. A existência, a existência de financiamento adequado, e aí adequado é com juros subsidiados, o que muitas vezes irrita bastante alguns que acreditam que a agricultura familiar poderia ser deixada às livres forças do mercado. Nós temos consciência da importância desses juros subsidiados e dos 30 bilhões que devem ser crescentes, porque significa que cada vez mais nós temos conseguido transformar os nossos agricultores familiares, que antes, por carência de recursos financeiros, eram em número muito menor.